Vai apitar Evandro, Rogério, Romã, começa o jogo aqui na Arena Barueri. Cícero limpou, arrumou e disparou pra fora. Luiz Fabiano. Olha que bola pro Cícero, papel de pé direito, caiu e pegou Muriel. Golou atrás, Cícero levantou pro Dagoberto, cortou, vai bater, bateu, pegou Muriel. Ele preparou legal, mas a finalização foi fraca, não foi, Miriam? Exatamente, Jota, foi uma boa jogada do ataque do São Paulo agora, só que quando ele deu a tirada, ele errou o chute. Olha o Jean, bate de primeira. D'Alessandro com o Ilcinho. E ele vai pra cima, foi pra cima, vai levantar, levantou, D'Alessandro, bate pra fora. Que oportunidade espetacular teve agora o Inter Nacional, hein? Bom, hoje é o jogado do ataque do Inter. O Juan demora a voltar, o Ilcinho faz uma grande jogada, dá um bom passe pro D'Alessandro. Só que ele pega embaixo na bola, chuta a mão, acaba a bola subindo. Rivaldo, vai bater, bateu! Que bola do Rivaldo! Arrancou aplausos aí da galera, dá uma olhada. Sport TV, o canal campeão. Xandão levantou, Luiz Sabiano, Dagoberto, Rivaldo! Que jogada espetacular agora do São Paulo! Xandão levantou, Luiz Fabiano, Dagoberto, Rivaldo finaliza pra fora. Fabrício. Andrezinho levantou, Rogério D'Alessandro, a bola passa e vai embora! Houve uma indecisão ali agora, né? Dá uma olhada. E o D'Alessandro de novo tava ali na área pra finalizar. Olha o garoto João Paulo chegando. Arrumou, pé esquerdo, Rogério saiu! E a bola ficou nas mãos do goleiro do São Paulo. E agora sim pro João Paulo. Chegou, pé direito, arruma, arruma, arruma! Um empate pra fora! Que impressionante! Você viu a reação ali do torcedor colorado. Aí o Marlos veio pra dentro, bateu pro gol! Caiu o Muriel e pegou. Evandro, Rogério, Goman fecha o jogo aqui na Arena Barueri. Luiz Fabiano, empate decepcionante, Luiz? Ah, em casa, qualquer outro resultado que não é vitória é decepcionante, né? Mas, felizmente, criamos pouco, ainda criamos alguma outra ocasião de gol, mas tá muito longe, tá difícil. Aqui com o D'Alessandro, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, D'Alessandro, empatar com o concorrente direto a uma vaga Libertadores, até pra título. É um bom resultado na avaliação de vocês? Na avaliação do jogo, não. Acho que merecimos mais o segundo tempo, né? Acho que o segundo tempo jogou... O Inter jogou melhor. Teve mais postos de bola. Tivemos chance de... De fazer gol. Felizmente não conseguimos, mas acho que fizemos um grande jogo fora. De casa com... O time que tá brigando pelo título e a gente continua brigando. Claro que o objetivo era ganhar. Mais um empate aqui em São Paulo contra time grande como São Paulo. Tá, dá tempo de ouvir o Rogério aqui. Vamos ouvir. Vários jogadores cansados e o Márcio podia tentar fazer gol, como de fato teve boas chances no final, né? Acho que era o último atacante que a gente tinha ali, né? Só tinha mais uma substituição. Falei pra ele se mexer pra estar pronto. Era o que a Dilson chamasse. O Rivaldo tava cansado, mas o Dagoberto pediu pra sair, né? É, eu não consigo daqui... Lá eu não consigo ver se alguém pede coisa, mas... Mas eu vi que o Rivaldo tava, naquele momento, faltando 10 minutinhos ali, já tava puxado. O treinador achou que demorou pra mexer um pouquinho? Ah, o treinador mexe a hora que ele acha que tem que mexer, tá certo? O Adilson já tá falando por aqui, vamos ouvi-lo. Fizemos um grande primeiro tempo, tivemos situações, tivemos um adversário qualificado que também teve paciência e inteligência pra, depois dos 25, do segundo tempo, explorar e atacar um lado e criar algumas dificuldades. Então, não foi bom em termos... pra que a gente encostasse ali no líder. Mas, não adianta eu ficar lamentando, a gente lamenta alguns empates atrás, né? Que fazem falta pela... pela tradição das duas equipes aí, é... Nós estamos na briga ainda. Adilson, por que você tirou o Dagoberto pra colocar o Marlos e você disse que o São Paulo ainda briga pelo Tigre? Se o Corinthians vence hoje, o Corinthians abre uma vantagem de 6 pontos. Como que deve ser... você acredita que é possível tirar essa diferença em nove rodadas? Olha, eu tirei o Dagoberto, ali poderia ser o Rivaldo. Eu precisava de um jogador de... Pra chegar, eu acho que o Marlos entrou bem, né? O Dagoberto sentiu um desconforto na perna, pediu pra sair. Mas, faz parte, eu tirar e... e ser vaiado. Isso aí, a gente já tá acostumado. Mas, tem que pensar no coletivo. E... agora... tem o jogo. Vamos esperar o término do jogo pra... pra depois... eu comentar se é possível ou não. Eu... ainda acredito no... no objetivo que é o título. O Adilson, foi um jogo truncado, especialmente no primeiro tempo. Mas, o segundo ficou um pouco mais aberto. Mas, o São Paulo, ainda assim, não conseguiu criar claras oportunidades de gol. O que é que tá faltando pro teu time? Começar até pra facilitar o trabalho do Luiz Fabiano a ter chances mais claras durante a partida. Não foi tão truncado, né? Se considerarmos futebol europeu, esses dias aí não teve... teve uma seleção que não cometeu nenhuma falta, né? Foram 16 de cada lado. Foi truncado, né? É um clássico. Os dois aí, nos últimos... nos últimos 10 anos, brigando por libertadores, conquistando, chegando. Então, criou-se uma rivalidade. É um belo de um time, bem treinado pelo Dorival. Tem grandes jogadores. Eu acho que o primeiro tempo foi nosso. Onde nós tivemos. Segundo tempo, também tivemos a bola do jogo. Uma situação colocada também pro Luiz Fabiano, pro Dagoberto. A bola do Rivaldo, né? Um chute do Marlon, depois no finalzinho. Evidente que eles também... Outro lado tem um bom treinador, que também enxergou e fez algumas modificações. O Internacional, em determinado momento do jogo, não tinha nenhum centroavante. O Iucinho tava na frente, pra vocês terem uma ideia. Então, marcou bem o São Paulo. É assim que é o futebol. Então, a gente... Concordo contigo. Acho que o primeiro tempo... Poderíamos ter adiantado um pouquinho mais o Cício pra encostar no Luiz, né? Encostar no Dago. Porque, às vezes, o Jean tava passando na frente do Hélito e do próprio Cício. Então, também foi trabalhado pra penetrar, né? Porque eles trabalham com a linha de quatro, os dois e os três. Tem que entrar um pouquinho do lado. A gente tentou, mas... Tem um adversário forte, qualificado, mas uma oportunidade nós tivemos pra... Foram dez contra onze deles. Então... É um jogo duro. Jogo sempre difícil. Tá certo. Esse o Adilson Batista falando por aqui, Vanessa. Obrigada, Felipe. O São Paulo que empatou cem gols com o Internacional na Arena Barueri.